O jeito mais fácil de usar a hora Pronobis. Todas as dicas e segredinhos aqui pra você! Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal! E hoje eu vou te dar uma dica fantástica como utilizar a hora Pronobis no seu dia-a-dia. Todo mundo sabe que a hora Pronobis é muito saudável, né? Tem cálcio, tem muita proteína, vitamina C, ajuda a controlar o colesterol, diabetes, tem muita fibra, né? Só que muita gente não sabe como utilizar, né? Só tem aquele método, ah, vamos fazer refogadinha, daí acaba enjoando. E hoje eu vou te ensinar uma técnica muito fácil, que você vai poder utilizar a hora Pronobis todo dia. E vai ficar muito gostoso. Então, vem comigo, tá? Vamos lá! Primeiro, as folhinhas de hora Pronobis devem ser lavadas, tá? Bem lavada em água corrente. E eu tenho aqui bastante, ó, dá mais ou menos duas xícaras, bastante folhinha. Pra meio litro de água. Daí você vai precisar de um liquidificador e forminhas de gelo. Deixa tudo à mão. Então, vamos começar. Coloque todas as folhas no liquidificador. Tá vendo que é bastante folha? Deu duas xícaras, assim, bem apertadinhas. E daí vamos colocar água. Meio litro de água. Pra você ter uma ideia, fica assim, ó. Tá vendo, ó? Água mais ou menos na metade das folhas ali, porque elas flutuam um pouquinho. Agora é só bater. Tem que bater bem, pra que não fique pedacinhos. Vai ficar batendo uns dois minutinhos. Até você perceber que não tem mais pedacinho de folhas. Olha, ficou um suco bem grosso. Daí você transfere pra uma jarra de bico. Ou com o liquidificador mesmo. Enche todas as forminhas, ó. Deu duas forminhas. Agora eu vou levar pra congelar. Eu gosto de deixar de um dia pro outro. Ó como que fica, ó. Bem congeladinha. Daí você tira todas as pedrinhas. Olha quanta saúde que você vai ter aí na sua mão, ó. Pode congelar por até três meses. Pra guardar de novo no freezer, eu coloco num saquinho e fecho bem. Assim fica mais fácil e ocupa menos espaço. Se você quiser colocar num potinho hermético, também pode. A hora pro novo estando assim, congeladinha no teu freezer, você pode utilizar de inúmeras maneiras. Você pode colocar no caldo do feijão. Tá fazendo feijão? Vai lá e coloca uma pedrinha. Tá fazendo arroz? Se quiser colocar também na água do arroz, ele fica levemente esverdeado, mas fica muito gostoso. E não tem gosto forte a hora pro nobes, né? Ela tem um sabor de couve, mais suave até do que o da couve. Então não vai interferir no sabor da tua comida, né? Pelo contrário, vai deixar muito mais nutritiva e mais gostosa. Você pode também colocar pedrinhas em massa de panqueca. Ah, se você vai fazer um bolo, pode colocar uma pedrinha lá também. Vai fazer um bolo de chocolate, sabe? Você pode usar a sua criatividade. Então naquilo que você tá fazendo no dia a dia, bora colocar a hora pro nobes. Dá pra colocar na sopa, em caldos, vitaminas, né? Então fica muito mais fácil quando ela tá assim, congelada. E você vai ter muito mais saúde no seu dia a dia, tendo essas pedrinhas saudáveis à mão. Não é mesmo? E aí, gostou da receita? Então não se esqueça, tá? Se inscreva aqui no meu canal, deixa os seus comentários, ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que eu postar uma receita nova, tá? Um beijo, até a próxima e vem ser saudável comigo! E aí, gostou da próxima e vem ser saudável com o sininho, né? Essa plantinha que antigamente era mais famosa em Minas e... Não é nada daqueles refogadinhos, né? Que muita gente não gosta, só colocar... E aí, gostou da próxima e vem pegar... Tá? E aí e aí